Eita caralho, eita desgrama! 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 Eita caralho, eita caralho, eita desgrama! Eita caralho, eita desgrama! Eita caralho, eita desgrama! Eita caralho, eita desgrama! Eita caralho, eita caralho, eita desgrama! Eita caralho, eita caralho, eita desgrama! Eita caralho, eita desgrama! Vencemos! 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 Só um por dupla, certo? Killer B e Mota, Killer B começa, certo? Quatro vezes de cada, duas rimas Boas vibrações, boa energia pra hoje, certo? Muito obrigado a todo mundo que colou Acha no que é, puxa aí, mano Vou puxar, vou puxar Ae família, vem vibe de verdade Aquele que vocês sabem, é o que eu gosto, é o que eu quero Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Ok, ok, ok Está livre, dois, um, um Eu não mexo com gangue, eu não mexo com bangue Então cê vai entender, minha lírica é sangue Cê vem do moneycraft, ou seja, o repeat É que é os blots, contra os monos, que é o beats Amiga, é melhor você encaixar Porque eu vi que nessa base você tá a gaguejar Mano, cê fala de cripto e tem que agora eu faço for Que eu tô te batendo mano, o mota que te encriptou Tô gaguejando mas agora se fudeu Ou seja, o que levi na base que já transcendeu Eu tô gaguejando mas eu te tiro talista Tudo no leitunes, o gaguejinho era protagonista Mas o gaguejinho era um porco, coincidência ele era gordo E de inveja do gaguejinho certeza eu não me mordo Matei um MC, ruim na real É, 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 isso é tudo pessoal Só que você é um porcaranha e de rima tem um sede Depois que eu te batei cê sai andando na parede Agora eu já tô no dom Eu tô te matando porque eu sou Bart Simpson É verdade, ando nas paredes, agora eu faço free Quando eu rimo elas tem ouvido e para pra me ouvir Mas cê me entendeu eu faço a rima, agora eu tô seguro Motos cala paredes, mesmo assim derruba muro Eu faço assim, você derruba muro Só que eu tô no seu fim, ou seja Na batalha você é mané, você destrói muro Só que o Killer Bee continua em pé Ele continua em pé, agora é quem vai pro céu Destrói o muro de Berlim, minha casa é de papel Faço a rima que é bem-vinda, missão dada é tu brinda Nesse muro de papel, cê tá preso na berlinda É, quem gostou dessa batalha faz barulho aí nessa fó E aí família, terceiro certo por ordem de rima Quem gostou das rimas do Killer Bee faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Motos Matem Big Z, próxima fase, certo? Bravo, bravo Nossa Cauê, fala o número Três mano Três e três Caralho 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 33 33 33